A partir de agora, Fix Talk Live Tavinho Luke, Mauro Teixeira Acesse www.revistafix.com.br A Fix também está nas redes sociais, Facebook e Instagram Tavinho Luke, Mauro Teixeira Tavinho Luke, Mauro Teixeira Você já parou para pensar que mais de 85% das coisas que nós fazemos, nós usamos o sentido da visão? E o que você tem feito para cuidar da sua visão? A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que até 2050, a metade da população mundial seja miopia. E eu, como oftalmologista, gostaria de te alertar sobre os perigos da miopia, principalmente nesse período de confinamento e uso abusivo de aparelhos eletrônicos. A miopia deve ser combatida e nós podemos mudar esse cenário. Consulte um oftalmologista. A vida é feita de improvisos, de acasos, de momentos bons e alguns momentos difíceis. O Plano de Assistência Funeral Princesa, há mais de 20 anos, oferece assistência completa em cada etapa do luto. Atendimento 24 horas, consultas médicas, exames laboratoriais e descontos em estabelecimentos. Tudo isso por apenas R$ 45,00 por mês. Cuide dos seus sentimentos e deixe que a princesa se preocupe por você. Olá, eu sou o Tavinho Luque, falando da sede da revista Fix, Fix TV. Está comigo o Mauro Teixeira, que vai anunciar os nossos patrocinadores. Olá, Mauro. Olá, Tavinho. Olá, internet espectadores. Fix Talk Live tem oferecimento, Tavinho. Daf Caminhões. Daf é nosso. Daf é de Ponta Grossa. Daf é bicho do Paraná, Tavinho. Temos também a Super MM. Estamos a três quadras da Super MM. Construtora LF22, Optiluz e Princesa Assistência. Nós recomendamos Tavinho Luque. Obrigado, Mauro Teixeira. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria que você colocasse para funcionar a nossa câmera, a nossa GoPro, com toda a imagem aqui de cima do nosso novo estúdio. É possível agora... Está lá, Tavinho. Está lá já, para quem está assistindo. Não aparece aí para você, mas está lá. Está lá aberta já, aparecendo você. Isso, essa é a imagem. Essa é a imagem. Muito bem. Nós gostaríamos de anunciar o nosso convidado especial. Já esteve em Fix Talk Live. Hoje é a primeira vez que está no nosso estúdio da Fix TV. O deputado estadual Plauto Mirogui Marans. Seja bem-vindo, Plauto. Obrigado, Tavinho. Prazer de estar aqui com você, com o Mauro, para nós podermos conversar sobre temas da nossa cidade e da nossa região. Obrigado, Tavinho. Plauto, dois assuntos que permeiam a sua pauta hoje. Um deles, o dinheiro que você conseguiu para o Hospital do Câncer, em Ponta Grossa, que envolve a Santa Casa. É isso? Ou tem uma verba a mais para a Santa Casa, as verbas são juntas? Como é que é essa questão do Hospital do Câncer? Esse é um tema. E o outro, você foi inocentado do episódio Quadro Negro. Então, você vem hoje falar conosco aqui, como você falou no seu vídeo, você vem sem aquela faca no teu pescoço. Nós vamos colocar o vídeo, Mauro, o vídeo do Hospital do Câncer. O Plauto publicou esse vídeo na sua rede social. Estamos aqui na Secretaria de Estado da Saúde, recebendo a visita da equipe da Santa Casa de Ponta Grossa, junto com o deputado Plauto. Quero agradecer a presença de todos aqui. Doutor Rogério, nosso colega médico, muito obrigado pela presença. O Flávio, que é o provedor. Toda a equipe. Dizendo que recebemos com muita alegria, eu e o doutor Vinícius Filipac, que é o nosso diretor, recebemos com muita alegria um projeto importante de ampliação da Santa Casa, principalmente na área da atenção à saúde, do tratamento de câncer, tratamento de oncologia, dos pacientes com câncer da região de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. Esse pleito que foi trazido pelo deputado Plauto é um pleito importante. Estamos reservando recursos para fazer esse investimento e, principalmente, vai atender toda a região dos Campos Gerais. Um momento muito importante. O secretário de Saúde recebendo a Flávio Caiber, o doutor Rogério, a Marcela, o João Ney e o nosso companheiro Orlando. E juntos ouvimos do secretário da liberação dos recursos, na ordem de 6 milhões de reais, no orçamento desse ano ainda. E também, para o ano que vem, os outros 6 milhões que vão fazer o montante de 12 milhões de reais para construir esse novo espaço para o tratamento de câncer na cidade de Ponta Grossa. Eu acho que é um trabalho que está sendo realizado a quatro mãos. Está bem encaminhado. Agradecer aqui ao governo do estado, ao senhor governador, ao senhor secretário, ao deputado Plauto. Eu acho que os recursos estão reservados e eu acho que vai trazer um grande benefício para a comunidade dos Campos Gerais. Vamos trabalhar juntos. Esse foi o primeiro passo para esse importante projeto. E com boa vontade do governador Ratinho Júnior, que faz um mandato de descentralização do serviço de saúde, regionalização do serviço de saúde, com um prestador de serviço tão importante, mais de 100 anos de história, que é a Santa Casa de Ponta Grossa, e com apoio político do deputado Plauto Guimarães, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande serviço a favor dos cidadãos e cidadãs da região dos Campos Gerais. Estou fazendo a minha parte, estou na política para servir as pessoas que mais preciso. O meu mandato sempre está à disposição da melhoria da qualidade de vida de todos. Obrigado, Mauro, por esse vídeo que você colocou. Esse vídeo foi postado na tua rede social, Plauto. Veja que conjunção de estrelas. Você é absolvido das acusações, você é inocentado, absolvido não, porque você não foi condenado a nada. Você apenas enfrentou durante algum tempo acusações inverídicas, a verdade veio à tona, você é inocente na questão do quadro negro. E aí você aparece com esse grande anúncio, Plauto, que é a verba para o Hospital do Câncer. Coincidência. Nós estávamos trabalhando para buscar os recursos. A Santa Casa de Misericórdia, também, ela tem um projeto. E hoje a Santa Casa, ela faz o atendimento da doença do câncer. E uma boa parte das pessoas que procuram a Santa Casa, não são só de Ponta Grossa, mas da região dos Campos Gerais. Só que é limitado o espaço que o hospital tem. E eles tinham um sonho, um projeto, de um dia conseguir construir um espaço, um hospital, separado, um novo hospital para tratamento do câncer, aqui no município de Ponta Grossa, e que atenderá toda a região. E, em cima dessa vontade que foi comunicada a nós, pelo provedor, pelo Otto Cunha, ex-provedor, nosso amigo, trouxeram do projeto que tinha. E eu fui atrás, Tavinho. Fui atrás do recurso, eles me passaram o orçamento, que a construção civil é 12 milhões de reais, essa é a primeira parte a ser feita. E eu fui na Assembleia, conversei com o governador, conversamos com o secretário Beto Preto, e nós apresentamos uma emenda orçamentária para que uma parte desses recursos pudesse sair de valores que o Plauto tem como parlamentar, o direito de trabalhar com ele dentro do orçamento, apontando e direcionando para as áreas que bem entender. E eu fiz isso. Nós colocamos os recursos para atender o pedido da Santa Casa, o governador autorizou de imediato, o secretário Beto Preto comprou a briga, e os recursos estão sendo liberados para a Santa Casa de Misericórdia começar a construção. É interessante, ele vai ser lá na entrada do Monteiro Lobato, quase na frente da PAI, ali na Avenida Monteiro Lobato, que será construído. É um prédio de mais de 4 mil metros quadrados. moderno, como nós vimos nas imagens. E eu acho que essa é a contribuição que, como parlamentar, eu posso dar nesse momento, nessa vontade que citei, de fazer o tratamento do câncer aqui na nossa cidade, e não mais muitas pessoas tendo que sair, pegar o ônibus de manhã, se deslocar até a capital do estado, para lá no hospital Erasto Gettner, ele poder ser atendido. É um sofrimento muito grande das pessoas. E deixar claro, vai ser o atendimento pelo SUS, Tavinho. O particular vai ter, o plano de saúde vão atender, mas essa construção que está sendo feita é para atender as pessoas que vão procurar o hospital, e eles serão atendidos pelo SUS, que é uma questão importante. tem dinheiro público na construção do prédio, e naturalmente tem que se atender a todas as pessoas que tiverem a necessidade de ter esse tratamento. Realmente, Plauto, uma mudança de chave na questão do tratamento do câncer na nossa cidade, como você bem falou. Qual é o valor dessa verda? É 12 milhões de reais? 12 milhões. É dinheiro a fundo perdido, o estado não vai cobrar nada da Santa Casa, ele vai ser firmado um convênio entre o estado e a Santa Casa de Misericórdia, o dinheiro vai ser repassado para a conta, e a direção, o doutor Fábio Caiber, com a sua equipe técnica, vai fazer o processo licitatório para contratar a empresa que vai realizar as obras. Então, é um valor significativo. Essa é a primeira parte, uma parte agora esse ano, outra parte ano que vem, e depois continua. Nós estaremos, enquanto na vida pública, sempre trabalhando para novos equipamentos chegarem, para modernização desse tratamento, dessa doença, porque a nossa cidade cresce muito, a região cresce, ficando a cidade com muita gente, bastante gente, a região crescendo também, e nós temos que fazer, como o próprio governador citou, descentralizar o atendimento de saúde nas macro-regiões. E aqui nos Campos Gerais, a cidade de Ponta Grossa, por ser a cidade de Polo, é que está recebendo esses recursos aí para poder ter uma estrutura boa para o atendimento da doença do câncer. Mais um grande momento da carreira política do deputado Plauto. Nós podemos dizer que antes desse grande momento que é o Hospital do Câncer, o curso de medicina se iniciando na cidade foi a tua grande obra? O Pedro Vosgrau costumava responder quando a gente perguntava para ele, não é mesmo, Mauro? Isso. Pedro, qual é a sua grande obra? Ele falou, para quem faz Cefete, para quem faz Cefete, é o Cefete. Você considera o curso de medicina, você é considerado o pai? Eu sei que às vezes os políticos não estão mais acostumados a enfrentar essa titularidade e mesmo você talvez não goste de ser chamado o pai do curso de medicina, porque tanta gente trabalhou a favor também, mas foi coisa que saiu do teu coração o curso de medicina, hein, Plauto? Foi. Eu vou relembrar rapidamente. Londrina, em 1968, o governo do estado do Paraná, à época, o governador Palo Pimentel, criou nas universidades que estavam sendo implantadas no Paraná, o curso de medicina em Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Só que Londrina e Maringá é um povo mais atirado e fizeram o curso de medicina acontecer mesmo sem ter autorização direta do governador. Eles foram fazendo a implantação do curso e foram cobrando do governo e deram certo. E Ponta Grossa, por ser conservador, sempre os professores muito preocupados em ter suas contas em dia, não gastar mais do que pode, acabou fazendo com que a implantação viesse a atrasar. E em 2002, isso foi criado em 1968, Tavinho, o curso. Em 2002, nós tivemos uma ação política, em um momento importante do estado, o governador, à época, Jaime Lerne, foi quem nos recebeu e nas votações que tinham dentro da Assembleia, eu sempre fui um companheiro muito firme na defesa dos bons projetos para o Paraná. E eu pedi para o governador, e ele disse, ó, Paulo, nós vamos prestigiar esse pedido da cidade de Ponta Grossa que você está trazendo e vamos atender ao seu pedido. Aí, imediatamente, ele disse, olha, convide o reitor, era o Meri, para vir em uma audiência conosco e nós lá estivemos. O governador deu a autorização por escrito já naquele dia e, a partir disso, a universidade correu atrás dos projetos que não tinha. E foi feito o trabalho e acabou se concretizando a implantação desse curso que hoje já tem inúmeros médicos sendo formados e tudo isso me deixa muito feliz de ter agido politicamente naquele momento para que a gente pudesse ver a Universidade Estadual de Ponta Grossa com seu curso em medicina e formando médicos que nós vemos no dia de hoje. Essa é a sua atuação na área de saúde. curso de medicina agora, o Hospital do Câncer, área da saúde. Em outras áreas, Plauto, você poderia citar para a gente os frutos do seu trabalho? Olha, Tavinho, é muito tempo que nós estamos participando da vida pública, mas vou lembrar aqui. Eu, Pedro Vosgrau, prefeito, no segundo ano de mandato, e eu candidato em 1990. Deu certo a eleição. E, naquela época, eu assumi em 1991, e o Alcini Guerra, paranaense, deputado federal, era meu companheiro de partido. Eu tinha um contato muito forte com o Alcini, porque ele era partidário, muito firme, e o Alcini, lá no Ministério da Saúde, eu fui procurado pelo Pedro Vosgrau, prefeito. O senhor é Plauto, nosso companheirão, companheiro político. e ele disse, ó, marque uma conversa com o Alcini, eu sei que você é amigo dele, é do mesmo partido, porque nós queremos reivindicar dele recursos para nós comprarmos o, onde é o Pronto Socorro Municipal, que é o antigo hospital que ali funcionava, era um hospital particular. O Hospital São Lucas, não era isso? O Hospital São Lucas, isso aí. E daí, nós marcamos, eu liguei para o Alcini, nos recebem em Curitiba. Nós fomos com o Pedro lá, o Pedro apresentou, diz, olha, a prefeitura quer comprar o Hospital São Lucas para fazer um pronto-socorro, e a partir dali, o Alcini disse, ó, o dinheiro eu tenho lá, e vamos trabalhar. O Pedro correu atrás de todo o procedimento para que o hospital tivesse uma avaliação, o Alcini passou o dinheiro para o município, e a prefeitura, o Pedro, à época, no primeiro mandato, fez a aquisição. Então, essa daí, foi também uma participação que nós tivemos. Você veja, é bastante tempo que nós participamos da vida pública. E, atrás disso, tem recursos para pavimentação, construção de escolas. Lá no governo do Jaime Lerno, a professora Zélia Maroc, ela era superintendente da saúde no governo do estado. E nós tínhamos um alinhamento muito forte com ela. E existia a necessidade da construção de seis grandes colégios, porque a cidade tinha um déficit de espaço para os alunos. Então, era distribuído na região ali do Jardim Esplanada, Santa Mônica, enfim, em toda a cidade que tinha a necessidade. E fizemos um trabalho também, o governador, os recursos foram viabilizados, foram licitados, e as escolas estão aí, já há décadas, funcionando. Então, várias ações aconteceram, e eu sou, assim, uma pessoa realizada, porque em todo esse tempo eu sempre utilizei o mandato, sempre, para buscar melhorias para as pessoas. É na saúde, é na área da educação, é obras de infraestrutura, é pavimentação, e a política, só para concluir aqui, ela mudou muito, Tavinho. posso falar de dez anos para cá, o parlamento conseguiu aprovar uma emenda que é obrigação do poder executivo cumprir a emenda, que se chama emenda impositiva. Então, o parlamentar aponta uma emenda para tirar um determinado recurso daqui, lá do orçamento da União ou do Estado, para colocar em uma determinada obra no município. Isso está acontecendo dez anos para cá, e isso fortaleceu muito o parlamento, e o parlamentar, o deputado estadual, o deputado federal, o senador da República, ele tem todo ano um determinado valor, a fundo perdido, sem ter que devolver, que ele pode apontar para determinadas áreas. Então, são obras na área da ação social, são obras de pavimentação, construção de escola, enfim, é um leque de segmentos que você pode direcionar esses recursos. e hoje, eu te dou um exemplo, um parlamentar, um deputado federal, tem mais de 30 milhões de reais para poder direcionar para onde ele bem entender dentro da legislação, dentro de tudo aquilo que é possível, direcionando para as prefeituras e assim por diante. O deputado estadual não tem tudo isso, mas também tem um valor significativo que possa direcionar para ações nos municípios. A vantagem que tem é que antes se tinha um orçamento, o governo tinha um plano de ação e muitas vezes eu queria direcionar um recurso para ajudar a pai. Não dá. Eu queria direcionar um recurso para, enfim, construir um colégio. Era tudo muito difícil e agora é pontual. O dinheiro vem para o município, se destina, a União passa ou o Estado passa para o município, o município vai e executa aquela obra, melhorando aí sempre a qualidade de vida das pessoas nos municípios do nosso Estado do Paraná. Muito bem, nós vamos stalkear agora o seu Instagram aqui, Plauto Miró. Mauro vai colocar na nossa câmera aí as imagens. Eu gostaria que o deputado comentasse aqui como é que está a filiação no seu partido. Partido que mudou de nome também, né, Tavinho? Foi isso que eu gostaria que você falasse, contasse para nós. Veja, Tavinho, assim, eu tive nos últimos oito anos lá na Assembleia Legislativa um trabalho, né, que foi de 2011 até 2019. Isso, oito anos. Eu tive que estar lá porque era uma posição administrativa na casa, cuidava dos recursos, como eu digo, tinha a chave do cofre para o poder. E eu tive, me dediquei lá de manhã, de tarde e até altas horas da noite, muitas vezes, para poder ajudar a cuidar de todo o orçamento do poder legislativo. E daí eu saí dessa posição, não mais quis e a circunstância também acabou não viabilizando, mas eu, a partir da hora que eu deixei e saí dessa parte administrativa, fui pro plenário, fui cumprir com o nosso mandato de deputado estadual, mas pensei, olha, o nosso partido é um partido de bastante tempo e nós temos que dar uma reformulada nele, trazer representantes de vários segmentos para eles poderem participar do partido, para poderem dar opinião, para poderem usar o mandato do Plauto dentro dos poderes que alcança, enfim. E nós começamos a partir disso a fazer a filiação partidária de várias pessoas. É o médico, é o professor, é o administrador, enfim, é representante de todos os segmentos que estão vindo querendo participar e está dando certo. Nós já temos aí a curto prazo que nós começamos a fazer um movimento mais de 100 novos filiados, uma parte deles, alguns já participaram da eleição, não venceram, mas pretendem novamente participar de uma candidatura de vereador, outros estão vindo para poder opinar, para poder dar ideias, e isso está fazendo com que a gente tenha um partido novo dentro de ideias e princípios éticos, não são pessoas que estão vindo só pensando no seu interesse próprio, se caso vencer a eleição, é uma linha de pensamento que está se unindo para também para montar um plano de ação para os municípios dos campos gerais e aqui para a nossa cidade de Ponta Grossa. É até mesmo um plano de governo, está vindo. Pensando nas próximas eleições, nós vamos ter um candidato a prefeito de Ponta Grossa. O nosso grupo político vai apresentar uma pessoa qualificada, uma pessoa que tenha o interesse de participar de uma eleição, vencer uma eleição e administrar com competência a nossa cidade de Ponta Grossa e com transparência. Isso é uma das coisas mais importantes hoje que as pessoas cobram dos políticos e é isso que nós pretendemos. Com esse grupo que não para de crescer, é discutir ideias, montar um plano de governo para daqui a três anos e, repito, o Democrata vai ter candidato a prefeito. Nós estamos preparando o partido para isso e também, Tavinho, mostrando para as pessoas que o nosso grupo é um grupo de pessoas preparadas e que, no momento certo, vão se apresentar para poder mostrar as suas ideias e seus projetos para a nossa cidade. Essa é a FIX TV com o deputado estadual Plauto Miró Aguimarães. Nós vamos tentar ouvir e ver aqui, Mauro, esse vídeo que o Plauto publicou no seu Instagram. A verdade prevaleceu. O Tribunal de Justiça, através dos seus desembargadores, por unanimidade, não aceitaram a denúncia de envolvimento da minha pessoa com relação às irregularidades que aconteceram na construção de escolas no Estado do Paraná. Eles me inocentaram de todas as acusações que foram feitas injustamente contra a minha pessoa. Sofri muito. Minha mãe, meus filhos, minha esposa, os meus irmãos. Enfim, pude tirar aquela faca que estava atravessada no meu pescoço, tornando público aquilo que é o certo. Plauto é inocente. A minha história mostra o quanto eu já fiz na defesa de todos os paranaenses, em especial da região dos caras e da nossa cidade de Ponta Grossa. Eu participo da vida pública porque, através do mandato que eu exerço, eu posso ajudar as pessoas menos favorecidas. O deputado falou que é uma grande coincidência, inocentado das acusações do quadro negro, as verbas para o hospital do câncer e aí agora o deputado anuncia que o Democratas vai ter candidato a prefeito de Ponta Grossa. Plauto, como é que você encarou essa... Eu não gosto de chamar de absorvição, nós estávamos comentando, não é absorvição, mas não deixa de ser também uma forma de você se livrar de um grande peso que poderia prejudicá-lo politicamente. Eu vou só bem rapidinho aqui lembrar. Olha, existia no Paraná a construção de várias escolas estaduais em vários municípios. Aqui em Ponta Grossa, uma escola estava por ser construída e tinha uma empresa que vencia as licitações públicas e, depois que vencia, ela tinha um entendimento com um dirigente de um órgão do Estado à época que levava vantagem junto com esse construtor e eles fraudavam as medições dos colégios para que o construtor pudesse receber dinheiro na frente. e várias escolas acontecendo no Paraná e aqui em Ponta Grossa nós conseguimos viabilizar os recursos para construir a escola do Caracará. Fica do lado do aeroporto ali. E recurso liberado, foi repassado para a prefeitura, a prefeitura municipal de Ponta Grossa licitou e veio essa empresa e ganhou a licitação. A partir disso, ele começou a trabalhar na obra e logo em seguida, Tavinho, ele foi preso porque a polícia fez uma investigação nessas outras escolas que estavam sendo construídas e ele foi detido e foi preso. Depois de preso, ele ofereceu a delação premiada e nessa delação ele apontou inúmeras pessoas, entre elas o Plauto, dizendo de envolvimentos nas malandragens que ele fazia dentro da construção das escolas. E eu não tinha nada a ver com ele. o que eu fiz foi buscar o recurso para construir o colégio. Mas a grande mídia acabou, Tavinho, levantando essas denúncias desse construtor e acabou correndo esses processos e os levantamentos sendo feitos e a denúncia no decorrer do tempo foi encaminhada para o poder judiciário para ele investigar, para ele estudar e decidir se haveria abertura de processo contra o Plauto. Tinha meramente uma investigação. E o tempo passou, muito tempo, Tavinho, quatro anos. Tavinho, se somar todo o tempo que os grandes canais de televisão deram para atacar o Plauto, posso dizer que dá mais de uma hora de horário nobre de ataques que eu sofri. foram quatro anos, de 2015, de 2016, de 2017, de 2018 e de 2019. Isso foi utilizado pelos seus adversários? Ah, foi, na campanha eleitoral, os adversários pegaram essa investigação, não paravam de sair nos canais de televisão e acabaram utilizando isso, tentando nos derrotar nas urnas e quase alcançaram o sucesso, mas por pouco nós conseguimos manter o nosso mandato e eu tinha certeza que esse dia ia chegar, o dia que a justiça ia julgar e a justiça prevaleceu. Foi julgado agora segunda-feira por um colhejado de 21 desembargadores e os 21 votaram para não receber essa denúncia porque ela era infundada. Foi uma história que o delator montou e esse processo acabou avançando a denúncia e chegou a hora que a justiça julgou e disse o Plauto é inocente. Agora, sofri, eu, minha mãe, meus filhos, todos nós em casa, meus irmãos e os amigos que sabiam que era uma inverdade, o pessoal que trabalhava conosco, mas teve uma boa parte das pessoas que foram levados por essa divulgação que os canais de televisão fizeram e acabaram julgando o Plauto antes dele ser julgado pela justiça. Acabaram formando uma opinião. Quem julga é a justiça. Claro, não é o delator lá que para sair da cadeia cita o nome de outras pessoas. Foi isso que ele fez. Ele deu a fanada no dinheiro público, foi preso, daí para sair da cadeia fez a delação, apresentou uma conversa que não existia e acabou saindo. A delação foi homologada. Só que depois da delação ser feita é apresentada essa delação ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário acate as denúncias ou não. E por unanimidade foi não. Não tinha nada. Só tinha a conversa do cara que falou para ser livre da cadeia. E o mais triste, pior que sai de lá, os recursos que ele diz eu continuo com ele e por final. Mas eu digo assim, é uma página virada da minha vida. Aquela faca, e era grande, não era uma faquinha, era um facão atravessado, porque eu não conseguia me defender. Porque era a grande mídia. Eu falava para um, dois, três, cinco, cem pessoas, mas a grande mídia falava para o Paraná inteiro. E os adversários políticos acabaram utilizando isso como uma forma de aumentar e exagerar com relação àquilo que estava saindo para eles tentarem vencer as eleições. Os candidatos falavam mais do plauto nos bairros do que deles mesmo. Para tentar nos denigre. Mas, deu certo, nós conseguimos continuar em mais o mandato, estou cumprindo este mandato e pretendo continuar trabalhando sempre na defesa dos interesses da nossa Ponta Grossa, da nossa região e do nosso Paraná. E agora, nós estamos dedicados mesmo, mesmo, é na construção deste Hospital do Câncer que vai atender os Campos Gerais e, em especial, a nossa Ponta Grossa. Deputado Plauto, muito obrigado pela sua presença aqui na Fix TV, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que o deputado tem feito pela cidade de Ponta Grossa, pelos Campos Gerais, enfim, pelo nosso Estado. inocentado, inocentado, agora, em uma grande estrada do seu futuro político, já livre, para os próximos voos, como deputado, como prefeito, como vereador. O cidadão princesino pode contar com o seu partido e pode contar com a idoneidade do deputado Plauto. Tavinho, eu tirei uma tonelada dos meus ombros, porque eu tinha aquilo atravessado, eu sabia que o final seria esse, porque eu não participei dos exageros que aconteceram, e eu sabia que eu podia um dia eu ia tirar aquele peso. Demorou bastante tempo, mas saiu, e agora nós estamos leves, com a cabeça boa, com muita vontade de continuar o nosso mandato e sempre servindo a todos. Obrigado, Tavinho e Mauro. Fix Talk Live, lives profissionais somente para profissionais. Você assistiu Fix Talk Live, lives profissionais somente para profissionais.